Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo da APCIS. Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona a signa com as notificações. Eu não sei porque é sempre o que é só para vocês deixarem o like logo de início, se vocês não vão ouvir, primeiro tem que ver o vídeo no final, para ver se você gosta e vocês deixam o like ou deixam o vídeo lá aí. Mas deixa o like, mas antes, mano, inscreva-se, inscreva-se. O último vídeo que eu postei foi lendo comentários do iFood e pediram muito para a gente reagir ao canal Fundo do Quintal OFC. Então vou deixar o link do canal OFC na descrição do vídeo e pediram para a gente reagir a este canal aqui, Fundo do Quintal OFC. Vamos aqui também na aba inicial, vamos já se inscrever no canal deles e ativar o sininho de notificações, faça o mesmo. E postaram um vídeo a 6 horas atrás, vamos começar com este aqui, Fundo do Quintal OFC, CARA, MAJOR LASER, MAJOR LASER. Eu conheço este cantor aqui, Anitta Pavlutar, legal, né? Então, deixa o like, subscreva-se, se tiver um canal que a gente não possa reagir aqui, deixa nos comentários aí que a gente vai fazer a reação disso, ok? Então, vamos para o vídeo. Agora eu não entendi, não, esse cara aqui no chão é o quê? É o Pablo Vittar? Agora eu estou perdido, essa de cor de rosa, CC Pablo Vittar, nossa, agora eu estou perdidaço aqui. Não sei se eu sozinho ou vocês também estão sentindo vergonha alheia vendo isso aqui, mano. Está muito, muito vergonha alheia. É uma vergonha alheia boa, né? Tipo, uma vergonha alheia com uma pitada de uma coisa boa, né? Então, é uma vergonha alheia boa. E o cara chega de morta do nada, tipo, foda-se, vou chegar com a minha onda aqui, com a minha árvore de Natal aí, subindo a boleia e foda-se. Cheguei chegando, atrapalhado o clipe, não é isso? O cara aqui no mato aparecendo, do nada, tipo, o clipe é mesmo assim, mano, do nada, do nada. Todo mundo fazendo barulho, sol, tudo do nada, assim. Mano, que clipe foda, que clipe bom. Do nada, o cara chega de morta, do nada, ela aqui, você está representando o Pablo Vittar, não já está representando o que, subindo na moda e começa a dançar do nada a outra, deixa cair ela. Nossa, que clipe bom, que clipe bom. Agora que eu percebi, nossa, mano, o que, olha o nível do clipe, olha o nível do clipe, olha o profissionalismo desse clipe, mano. Olha onde ele estava a meter a mão. Olha onde ele estava a meter a mão. Olha onde ele estava a meter a mão, mano. Viste? Onde ele estava a meter a mão. Meta a meter a mão, mano. Estava procurando o que aí? Nas propriedades privadas. Aí é super, super privado. Nunca meta a mão aí, mano. Nunca meta a mão na propriedade privada de um homem. Não sei se é um homem ou uma mulher, essa daí, mas ok. Fones, a batida está como? Tudo uma beleza. Nossa, mano. Nossa, mano. A famosa Nossa 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 Fundo do Quintal Gustavo Lima Ok Nossa, essa música parece alguém fazendo uma cumba, mano Uma gente vê, repara pra esse moleque aqui embaixo Não sei se é... Espera lá voltar aqui Eu não sei se é um arbusto Nossa, é alguém enterrado, mano Que isso? Enterraram um moleque aqui no fundo, aqui atrás Nossa Nossa Olha o nível de profissionalismo que esses caras têm Nossa Foda, essa diversão está em alta, mano A diversão está em alta Se batam e tudo mais O importante é o sorriso na cara Então, continuem aí Nossa, enterraram um moleque Teve, eu deu até A diversão está em alta, foi o cara caiu sozinho nossa, se atirou o gordinho se atirou depois o cara sai cai como? cai como se fosse um saco de arroz tá vendo aquelas carentas que as caminhões passando o saco de arroz caindo ele foi do jeito que o cara caiu o cara caiu aqui mano nossa mano, que quena que quena que quena foi como? de lado, vou merguliar nessa bosta de lama e foda-se nossa nossa que isso que isso que isso então, os caras são bons os caras são bons aqui o talento é super natural mano você pode notar que o talento nos caras é coisa do outro mundo coisa que acontece espontaneamente o que? 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 muito bom mano o que? que que é isso? que conteúdo foda mano que inspirador demais cara e os caras são bons he 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 Mas se bem que poderão usar Se é que o conteúdo é agressão Poderam pegar uns paus Todo mundo se dando Nossa, dica aí Levem madeira Cada um se dá Umas tabuadas na bunda Que fica top demais Nossa Ok, curti né É isso aí Conteúdo top genérico Não precisei minerar demais Está aqui disponível no YouTube Para a gente ver e disfrutar Deixa o like, subscreva-se Demande para vocês que o link do vídeo Vou deixar na descrição do vídeo Do canal, né Do canal dos caras aí Que fazem esse conteúdo Aqui vou deixar na descrição do vídeo Quem quiser conhecer Eu sou o de lá, cola lá Subscrever no canal deles Que vai ser top demais Ok Eu vou, 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 sou É nóis, né Fundo de Quintalho Muito obrigado pelo conteúdo Continue com o que vocês fazem Que a gente Que a gente Sem coisa Se tirar um sorriso Não sou hoje Não é isso É nóis Até a próxima Eu vou, 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 vou